E aí gente, quero mostrar pra vocês, olha a minha camiseta do Iluminado, eu adoro ela porque eu gosto muito dessas camisetas que não é simplesmente escrita O Iluminado, é uma frase do filme que quem viu o filme vai entender, quem não viu não entende. Então hoje eu vou falar sobre Piratas do Caribe, que é um filme que eu sou apaixonada desde que eu sou muito criança, e esse filme me acompanhou até agora. Ele tem muitas versões, eu realmente, eu amo demais o Johnny Depp e o Jack Sparrow por tabela, e gosto demais do filme, eu acho perfeito, a Keira Knight, perfeita, o Orlando Bloom, todos, o que faz o David Jones também, eu adoro aquele ator, simplesmente assim, demais. E eu vou citar pontos assim, que eu acho que é muito interessante, porque todos os filmes se ligam, isso é ótimo, não é um filme disperso do outro. Pérola Negra, Baú da Morte, e o terceiro, que meu Deus, me fugiu da cabeça. E tem No Fim do Mundo, agora eu lembrei, No Fim do Mundo, e os outros dois eu não vou citar, porque eu achei assim, tudo bem, eu gostei dos Viajando em Águas Meteoriosas e o outro, mas eu acho assim que a raiz, o que eu gosto mesmo, tá nesses três primeiros, que mostram assim, a guerra, quando eles libertam o acalipso, eu fiquei chocada com aquela cena, com muita agonia dos filizinhos ali caindo nas pessoas. Então, eu acho assim que a alma do negócio, sabe, a Elisabeth não conseguindo casar nunca com o Will Turner, e daí ele querendo liberar o pai dele do holandês voador, demais assim, que ele é o Stellan Scargaard, o pai dele. Eu baixei assim, fantástico, os primeiros filmes, e o Jack sempre fazendo merda com os outros, né, e sempre conseguindo fugir, isso é demais. Então, eu acho muito bom, e quando a Elisabeth também vê que o pai dela morreu, uma cena muito triste, quando eles estão lá no Baú da Morte, no... que o... ah, a cena do Kraken, então, eu acho assim que isso muito mais. Daí tá, tem a Viajante em Ilhas Misteriosas lá, Águas Misteriosas, mas eu não acho assim que tenha sido... tem o Barba Negra, tem a Penalope Cruz e coisa e tal, mas não é uma coisa assim que me marcou tanto eles procurando lá o Santo Graal pra tomar a fonte da juventude, coisa e tal. Parece meio que um clichê que eles quiseram só fazer pra ter mais uma sequência, né. Então, eu acho que é isso. Eu acho que agora eles deviam parar um pouco de fazer Pratas do Caribe, porque perde, não adianta, não adianta, não adianta. Eu acho que nenhum filme consegue continuar com a sua essência depois de muito tempo que a pessoa continua fazendo. É muito raro, gente, muito. Tirando o fato, olha aqui no meu copo, tirando o fato que todos os Hellraiser, todos os Massacres, todos os Halloween, todos os Chucky, todos os Jason, todos esses, tem 500, umas 500 sequências, e não tem mais essência. Agora, eles ficam fazendo remakes, remakes, remakes. Ok, uns remakes são ótimos. Halloween, então. Agora, os remakes do Chucky. Só um que eu achei bom. O culto do Chucky eu achei bem ruimzinho. Então, eu acho que eles deviam parar agora de fazer isso, porque não é legal ficar perdendo o prestígio e a honra que o filme tem depois de tanto tempo, né? E também que o Johnny Depp agora já está mais velho, assim, né? Parece assim que, para o fã, quando o personagem envelhece, não é o ator, o personagem envelhece, e não era para envelhecer, no caso, porque não se passaram tantos anos, meio que dá um baque. Em mim, pelo menos, sabe? Quando eu vou ver alguns filmes, assim, e daí eles demoraram muito tempo para fazer, e no filme, na ordem cronológica, passou só um ano, dois anos, e o cara envelheceu 20 anos. Tipo, uma coisa meio absurda, né? Mas, então, é isso aí, gente, que eu tinha que falar do Piratas do Caribe. Eu acho que vocês devem gostar também. É difícil encontrar alguém que não goste, mas, se não gostarem também, né? Cada um é livre para escolher o que quer. E também tem essa nova crítica agora, que teve do Johnny Depp, né? Falando um pouquinho do Johnny Depp, que a ex-mulher dele acusou ele, e coisa e tal, e ele quase não fez parte dos crimes de Grindelwald. Eu dei graças a Deus, eu não vi ainda o filme, mas me falaram que era meio ruim, mas eu dei graças a Deus dele fazer, sim, os crimes de Grindelwald, porque ia ser muito ridículo pegar e botar um super ator, que nem ele é, no, né, O Incrível Mundo, lá, no primeiro, e não botar no segundo, sabe? Tipo, ah, aparece ele lá no final, daí depois, nos Animais Fantásticos, do nada, puf, cadê o Johnny Depp? Tendo o Judy Lau, tendo o Eddie, de vários, sabe? Ia ser meio assim, ué, que isso, sabe? Então, não sei, eu sou meio suspeita pra falar, porque eu sou muito fã, porém eu acho que, claro, salvo os casos que acontecem, que nem do Kevin Spacey, que foram comprovados, eu acho que não deve tirar o ator do trabalho que ele já tá fazendo por causa de acusações, por causa de acusações, acusações, assim, tipo, que não foram provadas, nem coisas assim, eu acho, né, é a minha opinião, então, só que daí, muita gente se revolta e tal, e o povo também, daí a JK Rowling pensou assim, não, né, vamos, vamos tirar, mas, no final, ele ficou, porque eu realmente, eu achei que ia perder a noção, assim, do filme, sabe, já foi ruim, então, imagina se não tivesse ele, ia ficar aquela coisa, ah, quem é aquele albino ali no meio, era pra ser o Johnny Depp, era pra ser o Grindelwald, então, espero que vocês tenham entendido, eu não quis falar nada dessas coisas, assim, de acusação, mas só dar o exemplo de como acaba com a sequência, que nem no House of Cards, terminou o do Kevin Spacey, né, ele teve que sair da série, porque ele foi acusado, não sei por que que não foi preso, ele é um dos meus atores favoritos, fico muito triste, com o que aconteceu, o que ele fez, e que ele não para de ser acusado, bem triste com essas coisas, porque, se ainda fosse só uma acusação, assim, né, mas, pelo jeito, é verdade mesmo, e eu tenho certeza que é, porque, pelos relatos, nossa, fazer o que, né, gente, pelo menos, eu gosto dos personagens que ele fez, fica na memória, então, é isso aí, até a próxima, com mais um Mundo da Cris, tchau!